Simbora, parte 1, unboxing tem da AC23, integridade, vamos ver se chegou inteiro, comprei a versão que é sem a caixa, veio bem embalado, vamos ver se chegou inteiro. Nesse ponto eu posso dizer a vocês que a loja não decepcionou no quesito embalagem, um guia de instalação rápida e aqui ele diz que vem o roteador, a fonte, vem o cabo de rede LAN e o guia de instalação rápido que é esse aqui, que está em inglês. Tanto a fonte quanto o cabo Ethernet LAN vem bem embalados, vocês podem ver aqui que é um cabo CAT6 fonte, o cabo da fonte pelo visto não é muito grande, eu chuto aqui meio metrinho, não gosto disso. Um adaptador que funciona para a gente, aquele adaptador de 20 amperes, esse aqui é um adaptador de 10 amperes que serve para a gente, muito bom. Então, versão chinesa, um só LED, versão inglês, 5 LEDs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 antenas, muito bem ventilado embaixo com furação para você poder prender na parede, pezinhos emborrachados com antiaderente, ponto muito positivo. Nesse sentido, aqui fica bem fácil de ver que as antenas não são removíveis, isso é um ponto negativo porque geralmente antenas não removíveis também são não substituíveis e podem quebrar mais facilmente. Atrás nós temos três portas LAN, sendo uma dedicada ao IPTV, a porta WAN, todas gigabits, aqui nós temos o botão WPS que já não funciona no Android há algum tempo e a fonte. Seria legal ele colocar aqui na indicação qual que é a potência da fonte caso você perca a fonte, mas a gente tem essa informação aqui, cravada, uma fonte 12 volts, 1.5 amperes. Então eu vou ligar ele e configurar para você ver as primeiras configurações e também se ele está mantendo as configurações e em qual versão ele veio de firmware. Pessoal, lembrando que a antena solta o sinal de forma circular em volta de cada antena, então não é de forma direcional. Então se você tiver, por exemplo, um local de andar, é interessante você posicionar alguma antena de lado para que ela solte para baixo e para cima. Fechado? Aqui ainda está dando sem internet, mas vamos ver, primeiro de tudo, qual o gateway dele. Aqui a gente pode ver que o gateway padrão do roteador é o 192.168.0.1. Então a gente vai aqui no navegador, 192.168.0.1. A gente vai ver em que versão de firmware ele chegou. Já entra no assistente em português, tem várias línguas. Eu já sei aqui que é o firmware multilinguagem. Vamos ver se é o 05 ou se é o 09. Vamos ver se ele está identificando o cabo corretamente. O conector ele já identificou que o meu tipo de conexão é PPOE. Então agora eu vou colocar o meu login e a senha no meu provedor. Isso vai variar de provedor para provedor. E lembrando pessoal, sempre a galera que tem NetClaro aí tem problemas de configuração. Galera do interior, verificar se o seu provedor não faz registro de MAC. Se for o caso, você vai precisar telefonar para eles e pedir para fazer um novo registro. Avisar que você trocou de roteador e tudo direitinho. Fora isso é basicamente ou o PPOE ou o DHCP, IP dinâmico. No Brasil, são essas duas opções geralmente. Nome da rede Wi-Fi. E a senha. E essa aqui de baixo é a senha de acesso ao roteador. Quando você digitar esse 192.168.0.1, ele pode ou não te pedir uma senha para acessar as configurações do roteador. Recomendo colocar uma senha. Parabéns. Você agora pode se conectar à internet e o nome da sua rede sem fio. Ele cria duas e não uma com nome igual. Isso você pode mudar depois. E aqui já muda o ícone para com acesso. E vamos dar uma olhada aqui no firmware Tenda. Ele tem aqui o primeiro acesso. Eu coloquei uma senha de acesso ao roteador. E está aqui. Versão 16.0.3.0.9.0.5 Multi. E ele já vai identificar a 0.9 como um update. Mas não faça esse update. Nós atualizamos o firmware mais compatível para você. Por favor, não atualizar o firmware. Se houver algum problema de produto causado pela atualização de firmware, não haverá reembolso. Então, deixe na 0.5. Por enquanto, eu vou só olhar a questão do reiniciar. Eu só quero reiniciar, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui de velocidade. Minha internet é de 300 MB, pessoal. Ok, está batendo uma velocidade bem interessante aqui. Isso é normal. O meu provedor entrega bem acima do que é o contratado. Mas ele vai descendo ali. Ele vai chegar perto da velocidade contratada. Upload. Eu tenho também um que me ajuda bastante a enviar vídeos para o YouTube. Então, de velocidade contratada no fio, está batendo tranquilamente. Claro que para eu conseguir essas velocidades aqui no celular, vai depender bastante do celular que você está utilizando. Agora, o que eu quero testar é se ao reiniciar, não redefinir, ele mantém as configurações. Que seria o que aconteceria caso, por exemplo, faltasse luz na sua casa. E é esse o problema que eu estou sinalizando para as pessoas em relação a esse roteador. Vamos fazer o teste aqui agora. Apenas reiniciar o roteador e ver o que acontece. Se ele manteve as configurações, a conexão aqui não vai cair. Vamos fazer esse teste. Já caiu. Caiu aqui, pessoal. Então, como vocês podem ver, só de reiniciar, ele pede toda a configuração novamente. Isso é um problema. O roteador não está funcionando de acordo com o esperado dele, como ele deveria. Então, é necessário sim acionar aí a disputa no AliExpress para receber ou o reembolso parcial ou enviar o aparelho de volta para receber o reembolso total. Uma pena. Assim que eu tiver notícias da tenda oficial ou da loja com confirmário específico que resolve esse problema, eu passo para vocês.